Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e olha que interessante, tá? Injeção de células-tronco no coração reduz 58% inflamação e infarto. Que coisa maravilhosa é essa? Vamos entender, tá? Dando aqui aos créditos, só notícia boa, é um site que eu gosto bastante, ele traz essa compilação e ele colocou aqui com informações desse FreeThink, tá? Então vamos lá, vamos entender aqui o que está acontecendo. Uma única injeção de células-tronco no próprio paciente, aplicada no coração, conseguiu diminuir pela metade a inflamação e o risco de problemas cardíacos e cerebrais em pacientes humanos com diagnósticos de insuficiência cardíaca. A injeção reduz em 58% a inflamação e o risco de ataques cardíacos e acidentes vasculares. Olha que maravilha isso, viu? Pela primeira vez descobrimos que as células-tronco podem tratar com sucesso a inflamação que causa a insuficiência cardíaca, disse o cientista Hermes Soperin. Ele trabalha na pesquisa em duas frentes. Aí aqui coloca no Texas e na Europa, é isso? É, no Texas e na Europa. Teste com 500 pessoas. Vamos entender aqui. Durante esse estudo, 537 pacientes receberam uma injeção diretamente no tecido muscular do coração ou um tratamento simulado sem injeção. Todos os participantes também estavam recebendo tratamento padrão para insuficiência cardíaca no momento do estudo. É o maior ensaio clínico de terapia celular para doenças cardíacas até hoje e demonstrou vários resultados positivos. Antes de entender a cura, vale a pena dedicar um momento para entender o problema. Bom, olha só, nos Estados Unidos, cerca de 6 milhões de pessoas têm diagnósticos clínicos de insuficiência cardíaca, que é uma condição designada pela falta da capacidade do coração de bobear o sangue. Aqui traz alguns dados. A seleção, o que eles selecionaram foram células-tronco retiradas da medula óssea de um paciente, chamadas de prepursoras mesenquimais, que são replicadas em laboratório por meio de métodos proprietários, desenvolvidos por uma empresa farmacêutica chamada Mesoblast, e injetadas diretamente no coração. Então, pegou a célula-tronco e injetou ela diretamente no coração. Em primeiro lugar, o tratamento chamado desse nome aqui que eu não vou arriscar, foi bem tolerado e não causou inflamação adicional em nenhum paciente que o recebeu. Em segundo lugar, os pacientes tratados apresentaram aumento do desenvolvimento de FEV e os corações estavam bombeando mais volume de sangue. Estamos muito encorajados com esses dados de estudo que indicam o potencial de nossa terapia para abordar as principais áreas necessárias não entendidas em pacientes com insuficiência cardíaca, onde os tratamentos convencionais não são eficazes, informou o CEO da empresa. Ai, gente, que maravilha. Agora é esperar para que mais coisas boas venham ligadas à ciência e à tecnologia para ajudar a vida da gente, não é verdade? Mas e aí, para você? Comenta para mim. Isso aqui faz alguma diferença? Eu quero saber. Para mim faz bastante, viu? Se tem saúde, tem coisa boa. Então, comenta para mim aqui nos comentários. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.